Caô, cabecilha e Xangô Xangô é de Araorô Ogum licorô Xangô é de Araorô Ogum licorô Filho de Pemba Na Umbanda chora Xangô é de Angola Filho de Pemba Na Umbanda chora Xangô é de Angola Sua machada é de ouro É de ouro Sua machada é de ouro Machadinha que corta a mirunga É machadinha de Xangô Machadinha que corta a mirunga É machadinha de Xangô Xangô é de Araorô Ogum licorô Xangô é de Araorô Ogum licorô Filho de Pemba Filho de Pemba Na Umbanda chora Xangô é de Angola Filho de Pemba Na Umbanda chora Filho de Pemba Machadinha aqui com a Camino, é Machadinha de Xangô